O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou nesta semana em Três Lagoas a primeira conferência sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Durante a conferência foram abordados temas importantes como a inclusão social, a acessibilidade, o empoderamento e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. O evento foi realizado durante dois dias, a abertura foi na noite de terça e nesta quarta-feira, durante todo o dia, o assunto continuou em discussão. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Sandra Lata, disse que a principal dificuldade enfrentada por essas pessoas em Três Lagoas é o cumprimento da legislação que garante os direitos para esse público. Existe a lei, existe o decreto, o que precisa é o poder público se conscientizar da necessidade desse público. Nós não temos uma cidade acessível, nada na cidade está acessível. Ah, existe algumas coisas, está errado, tem tanta coisa errada nessa cidade e isso é muito triste, é muito difícil. É o que eu disse, muitas vezes falta a gente sentar na cadeira de roda e andar na cidade. Falta você vedar os seus olhos e caminhar na cidade, para ele sentir a empatia da necessidade de acessibilidade dentro de uma cidade. Um dos grandes problemas enfrentados não apenas em Três Lagoas, mas em muitos municípios brasileiros, é a falta de local com acessibilidade para as pessoas com deficiência. Em muitos prédios públicos, estabelecimentos comerciais privados também, não existe rampa de acessibilidade ou elevador para atender as pessoas com deficiência. Deveria ser acessível. Nós estamos em um ambiente que não é acessível. Nós estamos em todos os lugares da nossa cidade com dificuldade de acessibilidade. Você não consegue acessar uma calçada porque a rampa está indevida. Você não consegue caminhar porque você tem desníveis. E aí nós precisamos ter a consciência de que a acessibilidade não é somente o cadeirante. O portador de deficiência pode ser inclusive permanente ou provisório, porque qualquer um de nós possamos sofrer um acidente e ficarmos em uma cadeira de roda por um tempo. E aí a gente vai sentir essa diferença. A gente vai sentir essa dificuldade de como é caminhar nessa cidade. E não tem uma fiscalização para isso em Três Lagoas? Deveria, deveria ter, porque o decreto diz o seguinte, que nenhum imóvel pode dar o habits, imóvel comercial. Nós não estamos falando de residência, mas um imóvel comercial, para ter o seu habits, ele precisa ter um laudo de acessibilidade. Infelizmente isso não acontece no nosso município e aí vou dizer na grande parte do Brasil. Hoje eu faço parte de um grupo de estudo de acessibilidade do Brasil inteiro. A gente começa a ver que os movimentos nas cidades estão começando a ser taxativos nisso. E detalhe, eu posso ter o meu imóvel hoje que houve um habits? Então vamos lá, vamos pensar, eu tenho uma empresa e eu já tive o habits, ou seja, a prefeitura já me deu o laudo dizendo que aquele espaço pode funcionar. Mas se ela não atende a acessibilidade, esse espaço pode ser caçado. A conferência teve a participação da subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as pessoas com deficiência, Thelma Nantes, que falou da importância de se debater essas políticas públicas. Então é um momento muito importante, que ela vem com as diretrizes do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, e o tema é o cenário atual e futuro para a implementação dos direitos das pessoas com deficiência. A inclusão é o tema central, a acessibilidade, a política pública, os direitos humanos, a cidadania, e é tudo isso para tornar um Brasil mais inclusivo, o Mato Grosso do Sul mais inclusivo, uma Três Lagoas mais inclusiva. Tem temas com diversos eixos que vêm dar diretrizes para a política pública em âmbito municipal, estadual e nacional. É um grande momento que Três Lagoas está vivendo. A subsecretária destaca que os desafios, não apenas em Três Lagoas, mas em todo o país, é o cumprimento da legislação. Bom, a realidade de Três Lagoas não é diferente de todo o país, de todas as cidades, de todos os municípios. Nós, sempre o foco dentro das legislações é a acessibilidade. Acesso aos bens e aos serviços, acesso à informação, à comunicação, acesso ao mundo do trabalho, aos recursos tecnológicos, aos recursos pedagógicos. Acesso. Nós precisamos eliminar todas as barreiras arquitetônicas e todas as barreiras atitudinais, inclusive dos profissionais que atuam junto às pessoas com deficiência, dos familiares, do poder público, dos gestores públicos que precisam efetivar as políticas públicas que estão previstas nas legislações do país. Então, nós vivemos um novo momento. O olhar da pessoa com deficiência precisa ser transformado. As pessoas com deficiência precisam ocupar seus espaços de fala, seus espaços, procurar ocupar a incidência social e política que é garantida nas legislações. Então, nós precisamos transformar as legislações que estão nos papéis para as políticas públicas. Três Lagoas, Três Lagoas.